Uh, meu mapa favorito Cara, eu não dei nenhum C-Dex nessa X Hum, dei agora, Zekei eu mesmo Ah, ela ignorou o Bujain Nossa, balançado Ah, droga Não, realmente, mano, eu dei um rolê com esse cara Que homem Ai ai, help Double alts Uh, fast vault build O Iru me ensinou Oh, Otzdarva Achei as insanas na cabana Zoom Agora eu corro pra paleta aqui Voltei, dropei, segui E agora? Não sei Não tô acostumado a lupar nesse mapa Joguei pouco, né? Depois que atualizo Será que é uma jungle? Não É cara grosso, mano Cadê ele? Meu Deus Eu chego na pallet? Não, tem que dar o DH Meu Deus Meu Deus Ele tacou corrente por algum motivo que eu não sei Ele tá atrás de mim ainda? Ah, vou fazer ele voltar pra mim Ah, eu sei que você vai dar TP Eu te conheço Ah, sabia Eu não vou conseguir pegar a lanterna Sert, set, set, set Dupa quadrado Pick Z Daemon Check Spots Check Spots Dupa quadrado Pick Z Daemon Aqui você vai de novo Aqui você vai de novo Pass watch build Prendi com Ayrum Agora vai dar double back Tu não deu double back, mano? Se eu pulasse de novo era mais uma volta, cara Minha lanterna Ué, calma O mapa acabou aqui Eu vou dar double Apesar pra achar uma pallet Nossa, ainda bem que ele só deu double também Ué, cadê as pallets do... Ah, eu vou subir na nuca Não tem pallet ali, mano Vou derrubar ele, eu tenho certeza que ele vai drop, ó Ufff! Eu não vi que o Jim tava quase poupando, cara Eu chego no... Ah, não chego Chego? Nossa, esse addon rosa é uma merda, né, cara? Só vem duas correntes Portão é check Ah... Eu vou fazer um... Uma play maluca aqui, mano Vou puxar... O Nemesis pra longe Espalho o commit em mim Perfeito, meu plano deu certo Bora Nossa, mas não dá tempo de eu dar a volta Tá com o acerto do DH? Vocês confirmem em mim? Ah... Nemesis? 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 Ele tá rápido, né? Mas ele tá rápido Tem noyaut, mano Nossa, que acabou, mano O quê? Pra que lado ele foi? Ah, tem um zumbi aqui, mano. Oh, meu salvador. Ah, tem um zumbi aqui. Ah, tem aqueles dados lá que falam que eu acho que 70% dos casamentos terminam em divórcio. Fica uma porcentagem bem grande. Fica uma porcentagem bem grande. É carburator isso? Fica uma porcentagem bem grande. Fica uma porcentagem bem grande. Nossa, ele tá em mim ainda, velho. Achei que tinha meio que... ... 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